E começamos o Jornal da Pampa falando de um golpe que ameaçava o sonho da casa própria. Uma construtora em via mão vendia casas a preço abaixo do mercado, só que os compradores nunca chegavam a receber os imóveis. E hoje a Polícia Civil desarticulou esse esquema que funcionava em sete cidades do Estado. Três empresários da construtora Martins foram presos hoje pela Polícia Civil. Eles faziam parte de um esquema que vendia casas pré-moldadas por preços populares, mas que nem chegavam a ser construídas. Os compradores pagavam a entrada e não recebiam nada em troca. Nós temos vítimas aqui de sete cidades, vítimas que foram até a sede da construtora Martins em via mão, pagaram dinheiro, valores de entradas, para que fosse construído casa própria nos municípios de Imbé, Osório, Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, Porto Alegre e Guaíba. E eles nunca jamais entregavam o objeto final do contrato, que é a casa própria dessas vítimas. Pelo menos 19 pessoas foram vítimas do golpe e a quantia embolsada chega a 300 mil reais. A gente tem relato de vítima que vendeu a casa própria, tinha um pouco de dinheiro na poupança, deu para eles, ficou sem casa e sem dinheiro. Imagine a seguinte situação. Você tem o sonho da casa própria e encontra uma oferta que cabe no seu orçamento. Então você fecha o contrato com uma construtora, paga o valor de entrada e é só esperar a obra ficar pronta. Mas nesse caso, a espera virou denúncia. E tudo teve que ser resolvido aqui, na Delegacia de Proteção ao Consumidor. Isso porque muitas das reclamações eram encaminhadas ao PROCON de Porto Alegre. Neste ano, o órgão já havia adotado uma medida cautelar de suspensão de vendas e serviços contra a empresa, pelos relatos de clientes. Nós tentamos, por várias vezes, realizar audiências de conciliação com a empresa e com os consumidores e, a partir daí, a gente sempre encaminhava o consumidor à delegacia do consumidor para registrar o seu boletim de ocorrência. Na data de hoje, então, a gente fez uma nova suspensão temporária da venda de produtos e serviços e a empresa só pode voltar a atuar quando ela restituir integralmente o valor individual de cada consumidor que reclamou no PROCON Porto Alegre até a data de ontem. Ou seja, a Polícia Civil desarticulou este esquema e cumpriu mandados de prisão preventiva por estelionato e organização criminosa. E ainda efetuou busca e apreensão de bens dos representantes desta empresa. Outras quatro pessoas tiveram as contas bancárias congeladas. Música